Música Alô você que está ligado na sua TV Analkar, é canal 14, um grande abraço, estamos chegando com o nosso Guará Esportes Desta quarta-feira, hoje dia 7 de dezembro de 2011 E o programa de hoje nós estamos fazendo a nossa externa, estamos fazendo no ginásio de Santa Terezinha Onde estaremos destacando as informações do nosso futebol de salão Para você ligado no canal 14, obrigado pelo carinho da sua audiência, uma boa noite de quarta-feira E a partir de agora as informações do esporte aqui no canal 14 Aqui do meu lado está o Rodrigo Correia para a gente debater e trazer as principais informações do nosso esporte local Tudo bem Rodrigo? Boa noite Percival, boa noite a todos aí ligados no programa Guará Esportes E hoje nós estaremos trazendo todas as informações da emocionante semifinal do abertão de futsal Aqui no ginásio de Santa Terezinha É isso aí, então vamos fazer o seguinte, vamos ver o programa e voltamos já já com as informações do esporte Segura aí Pato Oeste, segurança, confiança, profissionalismo Há mais de três décadas no ramo de eletricidade Trabalhando com as melhores marcas e executando serviços dentro dos padrões e normas vigentes Além de uma grande variedade de produtos Não feche seu orçamento sem antes consultar a Pato Oeste Compare a qualidade dos produtos que está comprando Tratando-se de eletricidade, isto faz muita diferença Pato Oeste, soluções em eletricidade Guarapuava e Pato Branco Leve calçados e leve confecções Leve tudo pra você Saldanha Marinho no centro de Guarapuava Uma limpeza e higienização profissional Na rua 15 de novembro, 6470 Sala 1 Telefone 3623 2522 A Planet Cookie tem a mais completa linha de produtos Tramontina para churrasco e para sua cozinha É na rua Doutor Laranjeiras 608 no centro de Guarapuava Telefone 3036 0600 Planet Cookie, sua cozinha merece o melhor I don't need no Caminhões Volkswagen, feitos sob medida para o seu negócio Panificadora e confeitaria Pão de Mel Pães, bolos, tortas e salgados, aos domingos maionese e carne assada Panificadora e confeitaria Pão de Mel, na rua Frey Caneca 1895 Esquina com a Brigadeiro Rocha Telefone 3623 7323 Panificadora e confeitaria Pão de Mel Venha conhecer o Vivo Direto e a tecnologia 3G da internet da Vivo Com a habilitação dos planos a partir de 2 GB, o modem é gratuito Vivo Seluara, rua Saldanha Marinho 1435 Telefone 3623 1929 Vivo Seluara, campeão no futsal 2010 Que neste Natal você possa sentir a presença de Deus, da paz, do amor e do perdão Feliz Natal, na paz de Deus, pois para o Senhor nada é impossível Desejamos que você realize todos os seus ideais e que em 2012 possamos caminhar juntos de novo Boas festas é o que deseja a Cristal Lanches a todos os seus clientes e amigos As sementes da vida precisam ser semeadas com paz e amor E assim poder gerar o alimento que precisamos para viver Viver com alegria, coragem e determinação de seguir adiante Viver o presente com sabedoria e plenitude Para que o ontem seja um sonho de felicidade E cada manhã uma visão de esperança Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo São os votos de MM Comércio de Pneus Multimarcas Legal, já estamos de volta aqui com o nosso Guará Esporte Você pode obter informações do nosso esporte local Olha, fácil, fácil Basta você acessar www.guaráesporte.com.br Ou ficar ligado no nosso programa toda segunda, quarta e sexta Das 19h45 às 20h15 Que você também ficará informado das principais informações do nosso esporte local Falando em esporte local, como você disse Muita emoção, muitos gols nos jogos semifinais O abertão, né Rodrigo? É verdade, o ginásio hoje esteve lotado aqui no Ginásio Santo Terezinho Você jogou muito aqui, né? Joguei bastante aqui, cara Joguei bastante, comecei jogando no Infanto aqui, cara, no abertão É, você estava contando bastante vantagem Foi campeão do que mesmo? Fui campeão Infanto Fui campeão Juvenil Fui campeão Adulto Fui campeão Veterano Daqui uns dias eu vou jogar o Master E agora campeão também nas transmissões Rádio, TV, internet É É só com a nossa equipe É só com a nossa equipe, né Rodrigo? Então, é isso aí Por isso que nós estamos aqui hoje no Ginásio Santo Terezinho Palco do Futsal de Guarapuava, né? Exatamente Palco do Futsal Amador aqui em Guarapuava O ginásio esteve lotado Tivemos dois grandes jogos E teremos aí mais decisões ainda na próxima semana, né? Nessa semana ainda Amanhã, quinta-feira e sexta-feira teremos os jogos de volta Também com cobertura da TV Araucária, do Guarai Esporte e também da Rádio Cacique Detalhe o seguinte, o primeiro jogo da semifinal, o primeiro jogo da noite Que é a Cacique, agora a Esporte e também a TV Araucária acompanharam Tivemos a vitória, né? Da equipe da UMA Futsal pelo placar de 5x2, né? Em cima da equipe do Chuveirão das Tintas O que achou do jogo, Rodrigo? Eu achei o jogo bem interessante Porque a equipe do Chuveirão das Tintas aí Estava até em determinado momento conseguindo segurar a equipe do UMA Futsal Que sem sombra de dúvidas é a equipe favorita, assim, para esse campeonato E não tem como a gente não destacar a equipe do UMA Futsal Tem muita gente dizendo que o jogo seguinte foi a disputa do vice Daí a opinião das pessoas Mas nós sabemos também que tanto a equipe do Candói como a equipe da Palmeirinha De repente pode sim surpreender a equipe do UMA Futsal Que é uma equipe que joga muito bem Uma equipe aí que teve a presença do Pitico, do Gauchinho Que jogam pelo Clube Atlético Deportivo E ainda tem Marcelo Portes, ainda tem o Dudu São jogadores muito bons que estão fazendo a diferença aí no abertão de futsal E dessa vez a equipe do UMA Futsal venceu por 5 a 2 E foi superior quase todo momento da partida Embora a equipe do Chuveirão das Tintas teve muitas oportunidades do jogo Chutou muito a gol O goleiro Leandro foi bem, né? Foi muito bem o goleiro Leandro A equipe do Chuveirão das Tintas teve muita força ofensiva durante a partida Mas não foi o suficiente porque a equipe do UMA Futsal realmente é muito experiente Também sabe colocar a bola no chão e não perdia as oportunidades A equipe do UMA Futsal marcou com o Dudu, Careca, Renan, Pitico Aliás, dois gols do Careca, Dudu, Renan e Pitico E para a equipe do Chuveirão, o Cebola e o Pardal diminuíram Legal, então vamos ver os gols, né? Já que o Rodrigo anunciou quem marcou Confira aí você os gols da vitória do UMA em cima da equipe do Chuveirão das Tintas Confira aí No ginásio de Santa Terezinha está 0 a 0 Aqui recolhe e vem para o toque de bola a equipe do UMA Futsal Vai trabalhando, Pitico entregou para Dudu Bateu! Dudu! É da UMA Futsal! Dudu, Dudu, camisa meia dúzia O UMA saiu trocando passes pela esquerda O Pitico e o Cebolinha marcaram de perto pela chegada da bochecha Ele divide, carregou aqui o Careca, roubou o dele, pintou o segundo gol Tirou o goleiro, bateu Pro gol! É da UMA Futsal! Careca, Careca! O artilheiro Careca, ele roubou a bola aqui do Cebolinha Invade, saiu com a perna direita, ajeitou Outra finta, procura espaço para fazer o passe Recuou para Renan, abriu para a perna direita, bateu para o gol! Gol! É da UMA Futsal! Um gol trabalhado na base do toque de bola, bola ajeitada, Renan acertou o ângulo esquerdo Marcelo Portes tentou devolver na beirada, a bola é boa na direção ali do Pitico Já ganhou, tocou para trás para o Renan! É da UMA Futsal! É da UMA Futsal! O Pitico acreditou na jogada, evitou a saída pela direita e invadiu o Renan, camisa 10, 10 e 51 restando Fez o segundo dele no jogo, o quarto da equipe do UMA Vem Chuveirão para descontar, batida para o gol, a bola vai entrando! Para o gol! É do Chuveirão das Tintas! Cebolinha, camisa número 11! Ele recebeu a bola aqui pela direita, bateu, a bola desviou na defesa e foi morrer lá dentro A condição não foi merecida, viu pessoal? Porque eu acho que o amarelinho caía bem para o Tião, viu pessoal? Porque ele chegou e deu uma... Olha a chegada bonita do Careca! Para o gol! É do UMA Futsal! Na saída errada do Chuveirão, o Careca roubou a bola, driblou o goleiro e com o gol escancarado Ele marcou o segundo dele, o que é necessário, já que o Chuveirão das Tintas agora, se quiser reverter, é só no segundo jogo E pelo que me parece, não tem saldo de gols, né? Então quer dizer, deixa o jogo dessa maneira... E olha a batida! E olha a batida! Para o gol! É do Chuveirão das Tintas! Jogada lá pela esquerda! O Pardal recebeu e meteu a perna esquerda na bola! Para diminuir o placar aqui na saída... Agora eu falar aqui com o Gauchinho... Gauchinho, o placar de 5x2, na verdade, não diz o que foi o jogo, né? Foi um jogo muito duro, muito difícil, né, Gauchinho? É, foi um jogo difícil, o placar não resumiu nada... Ah, nossa equipe suportou bem... A equipe deles é uma grande equipe também... Temos que... não tem nada a ganhar ainda, temos mais jogos essa quinta-feira já, e vamos com tudo! Tiago, o jogo difícil aí, acabaram perdendo o jogo a primeira partida, 5x2... Mas o resultado não diz o que foi o jogo, né? Não, verdade... O jogo foi bom, só que o nosso time se perdeu demais... E o time deles é... É bem preparado... Sabem jogar... E não deu, vamos tentar o próximo jogo! Qual que você acredita que foi o erro da equipe do Chuveirão de não conseguir vencer o jogo? Ah, mas estava muito perdido no jogo... Não sabia o que fazia na quadra... Daí um começou a gritar com o outro e não se acerteu mais... Aí então o Butiá falando com a gente aqui também... Tá legal, estamos de volta aí... Você acompanhou os gols, portanto, da vitória do 1x5x2 em cima do Chuveirão das Tintas... O Ricardo Virtuoso não jogou... É um jogador também de peso e que estará no próximo jogo, quinta-feira amanhã... Portanto, jogo da volta contra essa equipe do Chuveirão das Tintas... Ainda dá para o Chuveirão ou está difícil, Rodrigo? Olha, eu acho difícil, mas quando se trata de futsal... E se trata de jogadores como aí... Estiveram hoje aqui o Pardal, o Babe... Jogadores que jogam no futebol amador também de Guaracuava... São jogadores que de repente podem... Numa próxima partida eu aconselharia... Fazer de repente uma malinha de quatro jogadores na quadra... Tentar segurar e não tomar o gol da uma futsal... E de repente fazer um golzinho e conseguir retrancar... Aí sim, porque não adianta querer esconder a superioridade... E a qualidade da equipe do uma futsal... Se entrar com esta humildade... E saber que a equipe do uma futsal é superior... E eles tentarem fazer uma estratégia mais defensiva para o próximo jogo... Com mais pegada... De repente, com certeza pode surpreender-se... Porque se trata de um esporte dinâmico... Que é o futsal... Mas no jogo que nós acompanhamos aí na primeira semifinal... Uma futsal foi realmente muito superior à equipe do Chuveirão das Tintas... Legal, então nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos para o intervalo e na sequência nós voltamos falando da outra semifinal... A vitória da Palmeirinha em cima do UFC Candói Toninho Veículos... Segura aí um instante só, nós voltamos já já... Pato Oeste, segurança, confiança, profissionalismo... Há mais de três décadas no ramo de eletricidade... Trabalhando com as melhores marcas e executando serviços dentro dos padrões e normas vigentes... Além de uma grande variedade de produtos... Não feche seu orçamento sem antes consultar a Pato Oeste... Compare a qualidade dos produtos que está comprando... Tratando-se de eletricidade, isto faz muita diferença... Pato Oeste, soluções em eletricidade, Guarapuava e Pato Branco... Leve calçados e leve confecções... Leve tudo para você... Saldanha Marinho no centro de Guarapuava... Uma limpeza e higienização profissional... Na rua 15 de novembro, 6470 Sala 1... Telefone 3623 2522... A Planet Cookie tem a mais completa linha de produtos Tramontina para churrasco e para sua cozinha... É na rua Doutor Laranjeiras 608 no centro de Guarapuava... Telefone 3036 0600... Planet Cookie, sua cozinha merece o melhor... Se inscreverão se inscrever no canal... SuperSA Q4 Technology Free Diamond Lando Chinese Compального choice de badge... Lando Alex Jichezeворão Caminhões Volkswagen, feitos sob medida para o seu negócio Panificadora e Confeitaria Pão de Mel Pães, bolos, tortas e salgados Aos domingos, maionese e carne assada Panificadora e Confeitaria Pão de Mel Na rua Frey Caneca, 1895 Esquina com a Brigadeiro Rocha Telefone 3623 7323 Panificadora e Confeitaria Pão de Mel Venha conhecer o Vivo Direto e a tecnologia 3G da internet da Vivo Com a habilitação dos planos a partir de 2GB, o modem é gratuito Vivo Seluara, rua Saldanha Marinho 1435 Telefone 3623 1929 Vivo Seluara, campeão no futsal 2010 Que neste Natal você possa sentir a presença de Deus, da paz, do amor e do perdão Feliz Natal, na paz de Deus, pois para o Senhor nada é impossível Desejamos que você realize todos os seus ideais e que em 2012 possamos caminhar juntos de novo Boas festas é o que deseja a Cristal Lanches a todos os seus clientes e amigos As sementes da vida precisam ser semeadas com paz e amor E assim poder gerar o alimento que precisamos para viver Viver com alegria, coragem e determinação de seguir adiante Viver o presente com sabedoria e plenitude Para que o ontem seja um sonho de felicidade E cada manhã uma visão de esperança Um feliz Natal e um próspero ano novo São os votos de MM Comércio de Pneus Multimarcas A festa cristã Já estamos de volta aqui com o nosso Guarai Esportes Pela sua TV Araucária Canal 14 O assunto agora continua sendo o Abertão 2011 Vamos falar agora da segunda semifinal Chuva de gols e deu Paulinho no confronto com o Negrinho O Paulinho da Palmeirinha sobressaiu-se Sobre o Negrinho lá, o jogador importante da equipe do Candóia, né Rodrigo? É, o Negrinho já vinha sendo destaque em alguns jogos que nós acompanhamos Não transmitimos, mas acompanhamos aqui no Ginásio Santa Terezinha Um grande jogador, um jogador muito ofensivo Que sabe finalizar a gol Tem um chute muito certeiro Mas no jogo contra a equipe da Palmeirinha Ele estava muito bem marcado E ele mesmo falou em entrevista à Rádio Cacique Que ele não conseguiu jogar Vai ter que se desdobrar muito aí A equipe para conseguir aí reverter o placar Mas nós esperávamos um resultado assim elástico Porque no início da partida As duas equipes estavam agredindo o adversário Mas mais feliz aí para a equipe da Palmeirinha Dando destaque para o Paulinho Um destaque individual Não foi uma equipe que jogou no coletivo Isso é importante ressaltar também Aí a Palmeirinha de repente Se não jogar coletivamente no próximo jogo O Paulinho sendo bem marcado Vai ter dificuldades assim No próximo jogo Já que o Paulinho marcou 5 gols E pediu até música da Rádio Cacique É verdade O Paulinho marcou 5 gols Pediu música Ofereceu até a música da Paula Fernandes Romântico Passando de fogo para a esposa Romântico Artilheiro amoroso Amoroso Destaque do jogo Paulinho Vamos conferir então o show do Camisa 9 Da equipe da Palmeirinha Confira aí É da Palmeirinha Sorvete Sorvete Camisa número 5 Uma jogada aqui do Paulinho Pela esquerda Ele limpou As vezes deixe sua defesa aberta E esse é um jogo Que no momento Que a equipe do Toninho Veículos Começar a acertar Olha a chegada Pro gol É do Toninho Veículos Do Candor A bola chegou lá pela esquerda O Negrinho bateu A bola desviou na defesa Matou o goleiro E foi lá dentro Tá empatado o jogo Aqui na Santa Teresinha Cidades Caminhões Volkswagen Leves e pesados Os campeões em vendas Em Guarapuava E Cavel Concessionária E aqui Olha o gol É da Palmeirinha Paulinho Paulinho Camisa 9 O artilheiro Ele recebeu pela esquerda Soltou um bico Rasante Apera da bola Para a boca do Guti Na defesa Aqui recolhe Sai jogando Vem para o toque de bola Aqui o jogador Da Aylon Aylon perdeu Dividiu Dominou Paulinho Pro gol É da Palmeirinha Paulinho Camisa 9 Ele marca o terceiro gol dele O quarto da palmeira O grande nome Não só da equipe da Palmeirinha Como o nome do jogo agora Marcando aí Seu terceiro gol na partilha E olha a chegada de novo Pro gol É da Palmeirinha Paulinho Camisa número 9 Primeiro um chute No meio da rua O goleiro não segurou A defesa chegou atrasada E Paulinho roubou a bola E meteu lá dentro Para fazer o quarto gol dele O quinto gol Da Palmeirinha Aqui na Santa Na prorrogação Na prorrogação E daí você para E lembrando Olha aí a Palmeirinha Para fazer mais um Paulinho Gol Do artilheiro da noite Paulinho Ele marca o quinto gol O sexto da Palmeirinha Na jogada aqui do sorvete Pela direita foi ao fundo Cruzou O Paulinho O Paulinho estava livre Leves O destaque da equipe Da Palmeirinha Você foi o destaque Da partida hoje Marcou cinco gols E o que você acredita Que o Palmeirinha fez hoje Que conseguiu ampliar Esse placar no jogo difícil Foi a pegada No começo Essa equipe está de parabéns Deve um passo Para a final O time deles é muito bom Tem que tentar Jogar igual No outro jogo Mesma pegada Arrasta E a bola entrou Agora no segundo tempo Que é isso que deu a vitória Um passo importante Conseguiram vencer O primeiro jogo Mas ainda tem outro jogo Sabemos da qualidade Do outro time E continuar com a mesma pegada Eu falei no primeiro tempo Que se a gente acertasse o passo A gente conseguia Sair com o placar favorável A gente conseguiu Paulinho numa noite inspirada Graças a Deus Estamos aí Primeiro passo foi dado Legal Então você acompanhou Cinco gols do Paulinho Sucesso Ele pediu A música bonita Da Paula Fernandes Pássaro de fogo No final do jogo E está aí Seis a dois Placar final Está definida Essa semifinal Ou você acredita Que o time do Candor Pode se superar E surpreender No segundo jogo Rodrigo Essa semifinal Não tem nada definido Porque Embora a equipe da Palmeirinha Tenha vencido Num placar elástico O jogo também O resultado não diz O que foi o jogo Foi um jogo Foi um jogo de muita rivalidade Um jogo que as duas equipes Conseguiam atacar Era o Negrinho de um lado O Paulinho de outro Mas vale a pena Sempre destacar Que a equipe da Palmeirinha Eu não vi outros jogos Da Palmeirinha Eu vi jogos do Candor Mas a Palmeirinha Eu não tive oportunidade De ver outros jogos Mas O que me passou A entender Deste jogo Que nós acompanhamos É que a equipe da Palmeirinha Ainda tem uma certa dependência Do Paulinho A maioria A cada dez chutes A gol Que a Palmeirinha dava Nove eram do Paulinho Portanto Eu não sei Se de repente A equipe da Palmeirinha Tem essa dependência Do Paulinho E se ele for bem marcado No próximo jogo Acaba encontrando dificuldades E o Candor Sim Conseguirá reverter o placar Porque tem qualidade técnica E tem coletivo Para isso Já a Palmeirinha Não mostrou uma equipe Muito coletiva Na parte ofensiva Na defensiva Tudo certinho Conseguiu marcar O Negrinho Que é um jogador complicado De se marcar Que ele tem um chute Muito certeiro Mas na parte ofensiva Ainda com essa dependência Do Paulinho É o que preocupa De repente Os torcedores Da Palmeirinha Ok Lembrando que Nas duas partidas Semifinais Tanto a equipe Do UFC Candor E Toninho Veículos E o Chuveirão Das Tintas Eram as equipes Que estavam invictas Na competição As duas equipes Perderam a invencibilidade E agora Vão ter que jogar dobrado Suar dobrado Para conquistar a vaga Né Rodrigo Estão dando sinal Para nós Agora Lembrei de um detalhe Importante A frase é tua O detalhe é o seguinte Percival A equipe do Candor É a equipe Que conseguiu vencer Um dos grandes favoritos Do Albertão Do Futsal Que é o Beck Na Tofarma E a uma também E venceu a uma também Então por que não Acreditar que de repente A equipe do Candor E possa vencer E a equipe da Palmeirinha Então é um duelo Que está totalmente aberto E nós vamos estar acompanhando E trazendo as informações A todos os nossos amigos Que nos acompanham Através do site E também Na Rádio e na TV Lembrando que quinta-feira Então se enfrentam Uma e Chuveirão das Tintas Amanhã portanto A Rádio Cacique Vai transmitir agora A Esportes e também A TV Araucária Estão fazendo cobertura Sexta-feira Outra semifinal Entre Palmeirinha e Candor E também com a cobertura Da Rádio Cacique Da TV Araucária E do site Guará Esportes Domingo, VT Nos dois jogos Semifinais Jogos da Volta Na TV Araucária Na TV Araucária Isso mesmo Agora você está chique Rapaz Você estava lá Na Arena da Baixada E agora estamos aqui Na Santa Fenezinha Pois é rapaz Mas aqui é bom Fazer o programa Claro que é Fazer o programa Diretão Olha que bacana Estão dando sinal Para nós irmos embora Agora Rodrigo Já? Já Olha o Luiz Ricardo Está indo à loucura Lá em cima Então vamos terminar o programa Tudo aí então Rodrigo Vamos combinar Vamos terminar o programa Vamos embora então É isso aí Esse foi o nosso O Guará Esporte Dessa quarta-feira Sexta-feira Encontro marcado Novamente às 19h45 Aqui no Canal 14 Tenham todos uma boa noite Obrigado pelo carinho Da sua audiência E até a próxima Tchau, tchau Pato Oeste Segurança Confiança Profissionalismo Há mais de três décadas No ramo de eletricidade Trabalhando com as melhores marcas E executando serviços Dentro dos padrões E normas vigentes Além de uma grande variedade De produtos Não feche seu orçamento Sem antes consultar A Pato Oeste Compare a qualidade Dos produtos Que está comprando Tratando-se de eletricidade Isto faz muita diferença Pato Oeste Soluções em eletricidade Guarapuava E Pato Branco Leve calçados E leve confecções Leve tudo pra você Saldanha Marinho No centro de Guarapuava Uma limpeza E higienização profissional Na rua 15 de novembro 6470 Sala 1 Telefone 3623 2522 A Planet Cookie Tem a mais completa linha De produtos Tramontina Para churrasco E para sua cozinha É na rua Doutor Laranjeiras 608 No centro de Guarapuava Telefone 3036 0600 Planet Cookie Sua cozinha merece o melhor I don't need no No centro de Guarapuava Est stops Eρ dela Caminhões Volkswagen, feitos sob medida para o seu negócio Panificadora e Confeitaria Pão de Mel Pães, bolos, tortas e salgados, aos domingos maionese e carne assada Panificadora e Confeitaria Pão de Mel Na rua Frey Caneca, 1895, esquina com a Brigadeiro Rocha Telefone 3623 7323 Panificadora e Confeitaria Pão de Mel Venha conhecer o Vivo Direto e a tecnologia 3G da internet da Vivo Com a habilitação dos planos a partir de 2 GB, o modem é gratuito Vivo Seluara, rua Saldanha Marinho 1435 Telefone 3623 1929 Vivo Seluara, campeão no futsal 2010 Que neste Natal você possa sentir a presença de Deus, da paz, do amor e do perdão Feliz Natal, na paz de Deus, pois para o Senhor nada é impossível Desejamos que você realize todos os seus ideais e que em 2012 possamos caminhar juntos de novo Boas festas é o que deseja a Cristal Lanches a todos os seus clientes e amigos As sementes da vida precisam ser semeadas com paz e amor e assim poder gerar o alimento que precisamos para viver Viver com alegria, coragem e determinação de seguir adiante Viver o presente com sabedoria e plenitude para que o ontem seja um sonho de felicidade e cada manhã uma visão de esperança Um feliz Natal e um próspero ano novo são os votos de MM Comércio de Pneus Multimarcas A festa cristã